Olá camaradas, agradecer primeiro, claro, à mesa pela coordenação, à comissão organizadora, ao NT Setúbal, a todos e a todas as funcionárias, membros e apoiantes que tornaram este congresso possível. Portanto, um grande obrigado a todas estas pessoas. E também quero saudar todos os candidatos e candidatas que se apresentaram a estas eleições primárias e a todas e todos aqueles que fazem parte desta lista do LIVRE. Muito obrigado. Camaradas, o tempo da coragem chegou. Chegou porque temos hoje a oportunidade de eleger para o Parlamento Europeu. Chegou porque temos hoje o poder de contribuir para um grupo verde no Parlamento Europeu. Chegou porque dia 9 de junho podemos tornar o Parlamento Europeu mais livre. E falamos de coragem, porque só a coragem nos leva às escolhas que mudam gerações, mentalidades, presentes e futuros. É também o lema da nossa família europeia que consagrou a coragem de mudar para o mote desta campanha. Camaradas, depois de hoje, temos um mandato para mudar a União Europeia. A coragem é o que levou à fundação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço nos anos 50, para fazer com que uma nova guerra mundial fosse não apenas inconcebível, mas materialmente impossível. O projeto europeu foi construído a partir de uma ideia de paz que hoje não podemos tomar como garantida. Foi a coragem que levou à integração gradual da União Europeia. As primeiras eleições para o Parlamento Europeu, os passos Schengen, o mercado único, o Euro. Nós não conseguimos imaginar uma união sem isso hoje. Levou-nos ainda ao Tratado de Lisboa, assinado aqui perto de onde hoje estamos, e que nos inspirou a continuar a sonhar como União do Futuro. Hoje, mais do que nunca, é esta a coragem que falta ao Parlamento, onde a defesa da ecologia está em perigo. E tivemos neste mandato a oportunidade para avançar com a nossa luta ecológica, muito devido a uma grande presença verde no Parlamento Europeu. A ecologia é o combate mais importante de hoje e chegamos a esta luta com décadas de atraso. Conseguimos adotar novas leis no Parlamento Europeu, os verdes europeus, para colmatar o dano que estamos a fazer a este planeta. O restauro da natureza, a lei europeia do clima, o fim do motor de combustão. Mas mesmo assim, ainda estamos aquém das expectativas e das metas para as nossas ambições climáticas. E se depender das forças da direita, o Parlamento vai esvaziar todas as nossas ambições de todas as leis votadas no Parlamento Europeu. E não é isto que o Livro defende para a Europa. Nós precisamos de mais ambição e precisamos dela para ontem. E é por isto que propomos um novo pacto verde e social, com milhares de milhões por ano, para investir em tudo o que faz diferença na vida das pessoas. Transporte, energias renováveis, indústria, emprego, habitação. Até 2030 vamos precisar de muito mais coragem para assegurar que o progresso feito não é desvirtuado. Queremos o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis até 2025. Queremos 100% das energias renováveis até 2040. E o Livro está pronto para esse combate. Também a democracia está em perigo na União de hoje. Porque não é só o mar que tem feito avanços, aqui bem perto, na erosão da costa, vemos-nos hoje ameaçado por vozes extremistas que querem erudir também os nossos valores. Lutaremos juntos para proteger a democracia europeia que temos, aproximando a política dos cidadãos, dando voz à sociedade civil e abrindo as portas deste Parlamento às associações que nos pedem mais coragem e mais ambição para lutar pelo clima. A democracia já não é garantida na União Europeia. Lutamos no último mandato para salvaguardar as independências dos mídia, do Estado de Direito, do bom funcionamento das instituições europeias. Acima de tudo, lutamos todos e todos os dias para assegurar que os nossos direitos humanos não são violados. Sabemos bem que a direita e a extrema-direita nos querem silenciar, mas a nossa posição não é à defesa. Nós somos o partido das soluções, das ambições e das utopias concretas. O partido que quer uma União Europeia mais livre, mais igual e mais feminista. Lutaremos sempre, sempre pela igualdade de género, pelos direitos das minorias e pela universalidade dos direitos humanos. Camaradas, com o livre no Parlamento, podem ter a certeza que nem um passo atrás os direitos humanos não são negociáveis. E por isso defendemos que a vida humana não tem preço. Lutaremos por um pacto da migração e do asilo mais justo e mais humano, que dignifica a vida humana e que não prende crianças. A União não pode externalizar as nossas fronteiras a países terceiros, a ditadores e a regimes autocráticos. A União não pode ser uma Europa fortaleza. Sabemos também que os direitos sociais são fundamentais. O Grupo dos Verdes Europeus conseguiu vitórias importantes neste mandato, como uma diretiva do salário mínimo e o reconhecimento dos trabalhadores nas plataformas digitais. Mas precisamos de mais ainda. Precisamos criar milhões de emprego para ajudar a descarbonizar toda uma economia europeia que viveu à base de energias fósseis durante tanto tempo. Precisamos de mais energias renováveis. De mais investimento e investimento público. Precisamos de mais tecnologia. De forma a garantir também que os mais vulneráveis são protegidos. Queremos energia a preços mais baixos, mais habitação a preço acessível e mais investimento em transportes públicos de qualidade. Defenderemos sempre os direitos sociais. E disse há pouco também que a União Europeia foi fundada na ideia de paz. E é com uma enorme preocupação que vemos hoje, novamente na Europa, uma guerra, precisamente nas nossas fronteiras. E deixem-me reiterar que o nosso apoio à Ucrânia é firme. A Ucrânia defende hoje não apenas o seu território. Defende os valores europeus partilhados e protege as nossas fronteiras da ameaça russa. Cabe à Ucrânia decidir como e quando quer negociar a sua paz e cabe-nos a nós apoiá-la durante esse processo. Precisamos de criar uma política de segurança comum de forma a garantir maior autonomia na defesa e segurança. Fim do veto para autocratas. Um alargamento que garante estabilidade e coesão dos territórios. A nossa independência energética. Continuaremos, claro, a defender o povo palestiniano. Manifestamos hoje e sempre o direito inequívoco à autodeterminação dos povos. Estamos com todos aqueles que defendem a sua liberdade, entregues à coragem que ainda arde, ainda arde, e o livre é claro. A luta pela paz não está a concurso. Não é um televoto que trava um genocídio. É um voto num programa que promove a paz e uma solução de dois Estados. Palestina livre, cessar fogo já! Com o vosso trabalho construímos um programa. Um programa que reflete as nossas ambições, as nossas prioridades, o futuro que queremos construir. Este programa é o fruto do nosso esforço, a expressão dos nossos desejos políticos e do nosso sonho. Um sonho que hoje precisa de ser realizado. Este programa que aprovamos hoje é o compromisso do livre para mudar a União Europeia. Um compromisso de coragem e que até o dia 9 de junho se traduz num voto de confiança no livre. Somos o Partido das Utopias, mas esta é uma realidade. Nós todos, todas e todos juntos, da Costa da Caparica até Bruxelas, vamos conseguir uma delegação do livre na Europa. E num congresso recheado de poesia, aqui tão bem acompanhado das palavras de Rui Belo, trago também eu um outro poema que não me tem saído da cabeça. Jorge de Sena escreveu num poema seu que não havia de morrer sem saber a cor da liberdade. E tenho uma boa notícia, se ele a descobriu, nós também. E descobrimos-lá na ponta dos cravos que seguramos nos 50 anos da democracia, descobrimos-lá no Parlamento quando demos conforto nos invernos mais frios com o programa 3C, ou quando um subsídio de desemprego pode vir a ajudar a libertar tanta gente da violência que sofre dentro das suas próprias casas. Nós sabemos a cor da liberdade, porque iremos vê-la em todo lado. Ela estará nas ruas, de dia, junto das pessoas, e de noite, nas muitas e muitas noites, em que afixamos cartazes, penduramos faixas, para que no dia seguinte de manhã a cor da liberdade lá esteja ainda mais forte. A cor da liberdade vê-se no rosto daqueles que acreditam em nós, mas também dos que têm dúvidas, os que não têm a certeza do que um partido de esquerda verde pode fazer por eles, os que se sentem sozinhos, abandonados, os que precisam de ser ouvidos. Temos de saber explicar às pessoas que para os seus problemas do presente trazemos soluções do futuro. Cada um e cada uma de nós traz consigo ao peito o novo pacto verde e social. Temos de dizer, com a coragem de quem é livre, que tudo é ecologia. E o novo pacto verde e social é direito à habitação, é direito à mobilidade, é investimento público, é igualdade na educação, é um amor declarado pela cultura. Temos de estar nas ruas para ouvir, para ser o partido de diálogo que sempre fomos e para, acima de tudo, fazer acreditar que um voto verde é um voto livre. A cor da liberdade está neste programa. Um programa feito por tantas e tantos de nós, um trabalho imenso e no qual devemos ter todo o orgulho. A cor da liberdade estará na voz dos nossos candidatas e candidatos, de todos os membros e apoiantes que, como eu, estarão nas ruas a espalhar a onda verde neste país, em cada debate, em cada conferência, em cada conversa. Porque, sim, é possível eleger o livre para o Parlamento Europeu. e, para isso, precisamos de todas e todos nós. No passado 10 de março, o país deu-nos um sinal de confiança. O nosso dever é reforçá-lo. Nós sabemos a cor da liberdade e vamos dizê-lo a toda a gente. A liberdade é verde e queremos levá-la à Europa. Viva o livre! Viva Portugal! Viva a Europa! Viva a Europa! Livre! Viva Portugal! 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 Viva Portugal!